Estamos nos aproximando de Santa Maria da Boa Vista, estamos perto do posto fiscal de Santa Maria. E aí, a gente está aí. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Vou sentar a mão no bagulho. Esqueci o bagulho aqui. Vou sentar a mão. Vamos lá, espera aí. Vamos voltar tudo de novo, ligar a bichinha. Eu parei para tirar foto aqui e está ligando, apertando aqui. Bom, vamos lá. Vamos dar continuidade no processo. Um quilômetro, Santa Maria da Boa Vista é um quilômetro. Vamos ver ali. Vamos chegar ali nos guardas agora. 60 quilômetros por hora. 60 quilômetros por hora. 60 quilômetros por hora. Se vocês querem aí. 60 quilômetros por hora. Bem-vindo a Santa Maria da Boa Vista. Bem-vindo a Santa Maria da Boa Vista. Bem-vindo a Santa Maria da Boa Vista. 60 quilômetros por hora. Bem-vindo a Santa Maria da Boa Vista. Bem-vindo a Santa Maria da Boa Vista. Bem-vindo a Santa Maria da Boa Vista. O cara passa de boa Polícia Federal Rodoviária Federal Santa Maria da Boa Vista Reduz a velocidade, zona urbana Zona urbana Estamos se aproximando de Santa Maria Pela BR-400 Estamos trafegando Na BR-428 428 Ficarização eletrônica 60 km por hora Ficarização eletrônica Reduzir aqui mais a velocidade Ali o Rio São Francisco Novamente né galera Vocês vão ver o Rio São Francisco Estão vendo aí Contemplando as naturezas E aqui está o Bendito negócio que tira foto E esse carro vê aí Será que ele quer entrar Como é Velocidade Vamos que vamos Desentrulhando O bagulho aqui Da XTZ 60 Tem uns quebrou-mola Aqui já morreu gente Nessa Descida aqui Já vi até morrer Mesmo Já vi um velhinho morrer Bem ali assim Naquele Descensão ali inteiro Bom galera Aqui a gente vai A gente vai dar continuidade Aos processos Cabíblia Vamos continuar aqui Santa Maria da Boa Vista Aí a cidade de Santa Maria da Boa Vista Nós vamos pegando aqui As direitas para Destino Rumo Lagoa Grande Se eu entrar aqui Na circulatória Aqui Aí Vou pra dentro Santa Maria Se não Vou continuar Viajando aqui Na BR Vou dar uma Abastecidinha Aqui na mototoca Aqui é onde O buracão Onde eu aprendi A nadar Hoje em dia É um esgoto Melhor o buracão Vamos lá Chegando aí De mototoca De tudo O mototoca De um momento E aí Isso aí Estamos bem próximo De Nova Olinda Um povoadinho Município de Santa Maria da Boa Vista Estamos bem próximo Só que eu peguei Eu ia abastecer Mas peguei o buraco errado Aqui ó Santa Maria da Boa Vista 35 quilômetros Conto 9 Vamos dar uma olhadinha Aqui Pra que vai Pra Lagoa Grande Mas agora Vamos entrar aqui Abastecer a mototoca Abastecer a mototoca Pra ver quanto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.